Bom dia! Feriado e a gente tá aqui trazendo muita informação pra você agora, né? Lá no dia 5 eu falei pra ele, você devia ter começado o programa com o hino do Amazonas. Ele começou com o Joelma, aí ele começou com o Joelma, no dia 5, aí hoje ele começa com o hino nacional brasileiro. Bom dia nesse dia tão importante pra nós, pra todos nós brasileiros, pra todo mundo que finalmente ficou independente de Portugal, mas a gente continua amando muito aquela terra, né? Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado e vai acompanhar as notícias do nosso programa da comunidade. A gente já tá ligado com você aqui na capital e no interior também. Os 33 municípios do interior que recebem o sinal da TV em Tempo, bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado. Podem ligar e participar também do nosso programa da comunidade, viu? Aqui na capital, bom dia Zona Leste, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia pra você da Zona Norte da cidade e principalmente pra você também aqui da Zona Central, onde fica aqui a TV em Tempo. Um ótimo dia pra todos vocês. Liguem e participem 991-4275-47. Acertei? Errei. 994-21... Não sei se onde é que eu tirei, meu Deus, essa numeração. 994-21-7147 é o nosso WhatsApp. É nesse número que você manda seu vídeo, manda sua foto, mantém um contato direto com a gente. Quem é que tá no WhatsApp hoje, Ingrid? Jonathan, virgem do céu, meu Deus. É o Jonathan que tá hoje no WhatsApp, viu? Ingrid Formoso hoje tá no comando do programa. Ivão Nascimento está de folga, né? Ivão Nascimento está de folga com Patrícia e Marina. Nesse dia da independência, deve ter todo mundo lá pro desfile da independência, que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado também. Marquinhos Pereira foi lá cedinho acompanhar o desfile e a gente vai trazer pra você todas essas informações. Mas hoje é feriado, dia de almoço com a família. Tá todo mundo aí, né? Todo mundo em casa, todo mundo esperando sair e ficar pronto o almoço. São 11 horas. Carlinhos, carne tá assando, tá na churrasqueira, vinagrete já tá pronto, pãozinho de alho já tá pronto. E quem não preparou o almoço, pode ir lá na OCA Restaurantes. Fica à vontade. Na OCA Restaurantes, você vai ligar 3307-39-5250, 3307-39-50. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer na OCA Restaurantes. O quê? Repita. Tá rindo, né, Carlinhos? Na OCA Restaurantes. Carlinhos, tu vai comer marmita hoje, tu sabe, porque tu tá de plantão o dia todo, né, mamãe? Tá de plantão o dia todo. Eu, depois de acabar o programa, vou lá pra casa de Patrícia. Patrícia, amor, daqui a pouco eu tô chegando aí, pode deixar a casa de sobremesa. Eu tô levando, já comprou um peixinho daquele que chega a dar água na boca, né? Não, já comprou um peixinho que dá água na boca e eu levo a sobremesa. Nem conto, porque eu não sei onde é que eu vou achar a sobremesa hoje. Hã? Robson vai, Robson compadre vai também. Vem um compadre de Patrícia Teixeira e Wagner, de Patrícia Fraga e Wagner. Vai, todo mundo pra lá, Wagner Pina. Estamos indo daqui a pouco, tá? Segura aí o peixe, tá? Deixa aí, espera eu chegar pra botar no fogo. Como é que é? Eu tô falando no almoço também. Olha, Carlinhos vai cancelar o almoço pra almoçar com o Ivan Nascimento. Eu não vou da casa de Patrícia Teixeira, porque eu falei de Ivan e falei Patrícia Teixeira. Patrícia Fraga, comadre, vou lá ver William, vou lá ver Bill hoje. E você que tem do outro lado, liga pra poder ganhar o almoço lá no Naoca e vai almoçar com a família toda. 100 reais é por nossa conta, tá bom? Vamos trazer as informações de hoje pra você que tá aí acompanhando o programa da comunidade e esperando as notícias do dia. Vamos trazer logo notícia lá do nosso sistema prisional. Detentas fazem rebelião no Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica na BR-174. As internas protestam por melhorias no presídio. E a gente vai trazer informações pra você que tem do outro lado, olha, sobre esse movimento que aconteceu lá no CDPF, no Centro de Detenção Provisória Feminino. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, homem ainda não identificado, é encontrado morto no Petrópolis, zona sul de Manaus. A suspeita é que ele tenha sido assassinado a pauladas. Olha só que tragédia, né? Que crime brutal. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também, Fasmen. Preço do gás de cozinha vai subir de novo. Agora o preço da botija pode chegar a R$ 75,00. Não tem fim. Esse encarecimento não tem fim. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Você vai conferir o tradicional desfile militar do dia da Independência do Brasil? Inclusive foi lá cedo. Que coisa, né, gente? É sempre emocionante esse dia pra gente. É sempre emocionante as forças armadas estarem nesse momento aí, trazendo as forças armadas, força militar, a polícia, todas as polícias aí acompanhando e fazendo o desfile militar. Esse ano não teve nenhum animal, já em decorrência do que aconteceu no ano passado, né? Quando uma das onças lá do SIGS acabou sendo morta por causa de uma reação brutal que ela teve. Ela teve uma reação bruta com os militares e ela precisou ser, infelizmente, ela precisou ser morta. E a gente acompanha aí esse desfile sem presença de animais. E que foi bonito, de qualquer jeito. Eu sempre acho, sempre penso que os animais não precisam estar presentes, não. Os animais não têm que ficar à nossa mercê e à mercê do nosso divertimento. A gente vai trazer essas informações pra você que tem do outro lado. A Marquinhos foi lá cedinho e com certeza vai trazer os detalhes pra gente. A gente também vai trazer hoje é feriado, quem tá com o pé na jaca aí? Quem é que enfiou o pé na jaca e tá comendo tudo nesse feriado? Tem gente que não tá comendo tudo, não. Tem gente que tá focada e tá mantendo a dieta. A gente vai trazer pra você a história da Terezinha. E vamos conhecer hoje a Academia BioFit, onde a nossa competidora do Manaus Mais Saudável está participando, fazendo dieta e já perdeu 5 quilos. É a Terezinha. Dá uma olhada. E tem um vídeo da Terezinha aí, Ingrid? Solta aí o vídeo da Terezinha. Vamos ver. Olá, gente. Meu nome é Terezinha. Eu tenho 26 anos. E eu quero muito participar desse programa de emagrecimento, porque eu já tentei várias vezes emagrecer só assim, mas não consegui. E eu queria a ajuda de vocês. Me escolham, por favor. Eu preciso muito. Não aguento mais ser gordinha, sofrer preconceito. Toda vez que eu vou comprar roupa, eu estou na loja. É um sofrimento. Me ajuda, por favor. Me escolham. Não aguento mais ser assim. Por favor, Márcia, me dá uma chance de emagrecer. Eu preciso muito. Tá bom. Ganhou a chance, Terezinha. Ganhou essa chance e já perdeu 5 quilos. E ela vai contar pra gente como é que está sendo esse dia de dieta pra ela aí, esse mês inteiro. O Manaus Mais Saudáveis já completou o mês. E ela já teve a primeira pesagem, como a gente está trazendo pra você esse balanço. E hoje nós vamos conversar com a Poliana, que é a nutricionista dela, e com o Beto, que é o treinador da Terezinha. Vamos saber direitinho como é que é esse treinamento. E eles vão contar pra gente o segredo do emagrecimento já desses 5 quilos da Terezinha. Sabe o que mais tem hoje? Olha aí atrás, ó. Hoje tem agora a Tostique, nesse dia especial da Independência. Jean Carlos preparou várias surpresas pra gente hoje. E ele vai trazer, inclusive, recadinho de pessoal nacional. Celebridade nacional. Jean Carlos, um ótimo dia pra você. Conta pra gente o que é que vai acontecer hoje. Bom dia, telespectador. Bom dia, Márcia. Gente, hoje o programa tá recheado de novidade. E claro, né, aqui nós temos, vamos ter divas, vamos ter o P do Brasil, que é o nosso style, a gente vai falar da moda masculina. Vamos ter a nossa maravilhosa Márcia, com vestido belíssimo, confeccionado exclusivamente pra ela. E linda modelo. Nós vamos chamar agora a Rainha das Rainhas do Carnaval do Brasil, que ela vai dar um recadinho pra você. Roda o VT, Viviane Araújo. Olá, galera do Amazonas. Eu tô aqui pra mandar um super beijo pra todos vocês. Essa terra linda que eu amo, esse povo tão gostoso. Meu enorme carinho pra todos vocês, tá bom? E eu quero mandar um super beijo bem especial pro meu amigo Jean, né? Que é muito chique. E agora ele tá mais chique ainda com o programa Agora Tô Chique. Não é isso? Um beijo, Jean. Sucesso pra você. Agora Tô Chique, né? Agora Tô Chique. Jean hoje que tá chique com essa barba assim, né? Raso assim, essa barba. Aí ele vira pra mim e fala assim, é essa barba. Eu falei, tá meio... Tira ou não tira, né? Ela disse não. Não, ela disse tira não, que você tá com aquela cara de sem vergonha. Que estilo! Aquela vontade de bater na cara dele. Não, mentira. Gente, ela me deixa todo tímido. Mas vamos lá. Para, para. Tá charmoso. Tá charmoso. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa da Comunidade. Dessa quinta-feira, Dia da Independência, que já começou. E infelizmente nesse Dia da Independência a gente traz uma notícia muito triste. Ontem nós chegamos a anunciar pra você que tá aí do outro lado o corpo de uma criança de 12 anos que havia sido encontrado no Tarumã, na Zona Oeste da cidade, com pelo menos 30 perfurações de arma branca. A polícia identificou e os peritos que chegaram lá no local identificaram pelo menos 30 perfurações. E pode ter envolvimento com um outro caso de um homem que foi encontrado também lá nas redondezas da Zona Oeste da cidade e que tinha 40 perfurações. Tudo isso a gente vai acompanhar com detalhes na reportagem de Bruno Fonseca. Geisiane Castro Rodrigues, de 12 anos, foi morta a facadas nessa área de mata na Avenida do Turismo. De acordo com a perícia, foram aproximadamente 30 facadas que desferiram sobre a criança. Ela morava em uma comunidade aqui próximo aonde ela foi morta. De acordo com informações de pessoas que a conheciam, a morte pode estar motivada a uma denúncia que ela fez sobre uma boca de fumo aqui das proximidades. Fazer uma necrópsia, ver direitinho se foi, mas são mais ou menos 30 facadas. Qual a gente faz a região? Peito nas costas, nos braços, na nuca, no rosto. Ela estava vestida, não tá nua, tá com roupa, tudo direitinho. Geisiane tinha sido vista pela última vez por volta das 11 da noite em um lanche na comunidade. A polícia suspeita que o crime pode estar relacionado a um homem ainda não identificado que também foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. O corpo dele foi jogado no ramal Mama, na estrada da Vivenda Verde, no Tarumã. Segundo a perícia, a vítima teve a perna fraturada e foi esfaqueada. Os dois homicídios já são investigados. Gente, que coisa, né? A gente vê uma notícia como essa, assim, custa acreditar. Como é que uma criança de 12 anos, e já existe aí algumas suspeitas de que parece que ela era atrevida e respondia aí, né? Não tinha muito papo na língua. Mas não interessa, são 12 anos só. Qual é o mal que uma menina, uma moleca de 12 anos pode fazer ao tráfico de drogas? Não é um absurdo a gente ver crimes como esse aqui na nossa cidade? A gente está vendo que Manaus está perdendo meio que o controle na criminalidade. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo facções criminosas assumirem o comando, assumirem o controle. Olha só que notícia é essa que a gente traz. Que absurdo é esse que a gente traz? Uma menina de 12 anos, e pior, estava sozinha num lanche à noite. Cadê os pais? Onde os pais estavam? O que estavam fazendo os pais? E ela transitando por aí sozinha, antes que pegou ainda um mototáxi. E o mototáxi parece que não tirou o capacete. E ela embarcou nesse mototáxi e foi quando ela acabou desaparecendo. É um absurdo que a gente veja ainda nossas crianças, nossas crianças, eu digo nossas crianças porque são crianças da nossa cidade, jogadas na rua. Largadas, sem controle, sem limite, sem um freio. É o limite que educa. É o limite que educa. É a gente dizer não, e dizer já chega, e dizer para, que vai fazer com que nós nos tornemos mais fortes e que nós nos eduquemos. Quem come demais, sem limite, morre. Morre. Porque a pessoa vai engordar, vai virar uma obesidade mórbida, vai ficar com sérios riscos, com sérios problemas cardíacos, e se não der um freio na cumilança e não parar de comer, vai morrer. A obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença. Quem fica o tempo todo na festa, se divertindo, aproveitando a noite, não consegue no outro dia acordar cedo para trabalhar, e se diverte sem limite, também vai ter problema, vai perder emprego, vai chegar bêbado no trabalho, não vai conseguir estudar, não vai conseguir produzir, e quando estiver lá, com 50 anos, 60 anos, vai viver como? Vai viver do quê? Porque se não trabalhou, não conseguiu contribuir com a aposentadoria. Então o limite, o freio, o controle é que vai fazer com que as pessoas se eduquem, sejam pessoas de bem. Aí a gente vê uma criança de 12 anos, de 12 anos, andando por aí, sem horário para chegar em casa, sem horário para estudar, sem horário para ficar dentro de casa, sem uma mãe ou um pai para dizer, não, você não vai para lugar nenhum, não, você vai ficar dentro de casa. O que você está fazendo? Com quem você está andando? Qual é a... que colega é essa que você anda aí? O que você anda fazendo? Que história é essa de ficar falando besteira por aí? Gente, olha o resultado. Uma menina de 12 anos, 12 anos, assassinada a facadas. É um absurdo isso. É um absurdo. É um crime chocante. Vou dizer para vocês uma coisa, viu? É chocante. 11 e 11, você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje é o dia da independência. 7 de setembro, e a Marquilze Pereira foi lá hoje cedo conferir esse desfile tradicional que acontece sempre e que é tão emocionante. E é ela que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Marquilze. Olá, Márcia. Você vê imagens de um dos momentos finais do desfile militar aqui no Sambódromo de Manaus. O motoclube acaba de passar, mas antes, Exército, Marinha e Aeronáutica, também Corpo de Bombeiros, fizeram o tradicional desfile. Este ano, o Exército trouxe mais militares, cerca de 2.500. Foi o maior efetivo dos últimos 10 anos. Além disso, como a gente pode ver aqui, os carros do Exército não vieram com animais este ano, assim como ano passado. Por quê? Porque desde a morte da Onça Juma, durante a passagem da Tocha Olímpica em Manaus, isso não acontece. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira, que trouxe momentos aí desse desfile que é tão importante para a gente, para a nossa cidadania, e principalmente um desfile que é apreciado por todos que gostam das Forças Armadas e que admiram esse poder que as Forças Armadas têm e que as nossas polícias também têm. Então a gente acompanhou mais uma vez aí esse desfile tradicional. E você que está aí do outro lado, continua ligado que mais detalhes a gente traz às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. 11 horas e 12 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e depois dos comerciais a gente vai trazer para você a rebelião, o protesto que teve no centro de detenção provisória feminino. As detentas se rebelaram, fizeram reféns, atearam fogo em colchões e tudo isso a gente vai acompanhar já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.